Boa tarde a todos. Estamos aqui dando sequência ao primeiro Erejor Centro-Oeste. Meu nome é Sabena Moreira, sou coordenadora do curso de jornalismo da PUC Goiás e membro da diretoria regional representando o estado de Goiás. Nesse momento nós vamos trazer um tema muito importante que é o Notícia. É uma iniciativa muito boa para o nosso país, tem dimensões continentais, tem realidades muito diferentes, perpassa aí uma discrepância entre capitais, grandes centros e interior e o Atlas da Notícia então se coloca como uma alternativa muito necessária para nós entendermos esse cenário, entendermos essas desigualdades e principalmente podemos refletir a partir delas no ensino de jornalismo. Gostaria de chamar a professora Angela Vindenberg, vou fazer aqui uma pequena apresentação do seu currículo, que passa aí por diferentes iniciativas muito interessantes, né? Ela estava aqui falando previamente sobre um outro projeto que ela integra e que também precisa ser conhecido, né? Acredito que em algum outro momento ela possa ir falar sobre ele também. Professor Angela Vindenberg é jornalista do Mato Grossense, possui graduação em jornalismo pela Universidade Católica Dom Bosco, graduação em letras portuguesa e inglês e respectivas literaturas pela Universidade para o desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal, especialização em administração e marketing e propaganda pela Universidade Católica Dom Bosco, especialização em metodologia de ensino da língua portuguesa professora pela Unidef, mestrada em comunicação pela Universidade do Grosso do Sul. Ela cursa o doutoramento em ciência da informação, jornalismo e estudos midiáticos na Universidade Fernando Pessoa em Portugal. Ela é coordenadora do Atlas da Notícia na região Centro-Oeste, coordenadora do programa Diversidade nas Redações 2 da Enóis Conteúdo, coordenadora da pesquisa Retrato do Jornalismo Brasileiro, desenvolvida pela Enóis Conteúdo e Google News, professora na Universidade Anhanguera Uniderp. Então, se formular, né, Angela, e agora atua lá como professora. Bonita trajetória, né? Então, você tem 20 minutos, Angela, para fazer sua exposição. Você até disse que planejou até para privilegiar o debate, né? Então, depois nós teremos na sequência a possibilidade que vocês que estão assistindo possam colocar suas perguntas aqui no nosso chat, e aí, então, nós teremos essa possibilidade de dialogar a partir dos dados que a Angela vai nos apresentar. Angela, fica com a palavra. Obrigada pela participação. Muito obrigada, professora Sabrina. Agradeço a oportunidade de participar do EREJOR. principalmente falando do Atlas da Notícia, que é uma pesquisa colaborativa desenvolvida por universidades de todo o Brasil, e aqui na região centro-oeste, desde a segunda edição do Atlas da Notícia, a gente tem a participação de universidade de todos os estados da região centro-oeste, então é um momento bastante oportuno da gente apresentar e discutir sobre essa pesquisa, o Atlas da Notícia, que é construído de forma colaborativa pelos cursos de jornalismo de todo o Brasil. O Atlas da Notícia, eu trago aqui nesse slide um QR Code que leva para o site do próprio Atlas, que é atlas.jor.br, né? A professora Sabrina já deu uma introdução sobre o que é uma introdução sobre o Atlas da Notícia, ela é uma iniciativa que tem como objetivo mapear os veículos jornalísticos de todo o território brasileiro. Nós já estamos na sexta edição da pesquisa e ao longo desses anos nós conseguimos estabelecer uma base de dados com 14 mil veículos cadastrados em todo o Brasil, né? E inicialmente essa base de dados lá na nossa primeira edição foi basicamente a gente centralizar a base de dados existentes de órgãos oficiais, principalmente a Anatel, então nós buscamos uma forma de centralizar essas informações sobre os veículos numa base de dados que foi a base de dados do Atlas. Então lá na nossa primeira edição a gente tinha basicamente cadastro de rádios e televisões que são regulamentadas pela Anatel e as informações iniciais que nós tínhamos também não eram robustas como são hoje, então nós tínhamos basicamente nome dos veículos e CNPJ e a partir da segunda edição que nós tivemos a colaboração dos professores e acadêmicos de jornalismo de todo o Brasil, a gente pôde trazer muito mais profundidade para a base de dados do Atlas. Então a partir da segunda edição até a quarta edição do Atlas, nós tivemos como foco cadastrar veículos brasileiros na nossa base de dados. E além de cadastrar veículos brasileiros, a gente também estabelecia como objetivo principal da pesquisa naqueles anos, alimentar os formulários com mais informações, além apenas do nome e da cidade, do estado e do CNPJ, que eram informações que a gente tinha conseguido retirar de base de dados oficiais. Então a partir da contribuição dos voluntários a gente conseguiu inserir ao longo desses anos e para esses 14 mil veículos, outras informações como as redes sociais no veículo, contato de WhatsApp, telefone, quantidade de funcionários existentes nessas empresas e também qual é o modelo de negócio, qual é o principal modelo de negócio dessa empresa, que também é um ponto que muito interessa ao Atlas da Notícia, inclusive o ano passado nós desenvolvemos uma pesquisa qualitativamente desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, o ano passado a gente desenvolveu uma pesquisa qualitiva, uma quantidade menor de veículos, bem menor, em que a gente olhou justamente para o modelo de negócio dessas empresas, para a gente entender e propor políticas públicas, que é inclusive o objetivo do Atlas a partir desse ano. Então, o Atlas ao longo desses anos tem servido de base de dados para pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas, tem servido também de base de dados para consulta para jornalistas e publicitários, entre outros profissionais da área da comunicação, mas principalmente assessores de imprensa e publicitários, né, que precisa consultar quais são os veículos existentes em determinada região para fazer contato e enviar uma comunicação, fazer construção de planejamento de comunicação em mapa de mídia. Então, o Atlas, ele vai além de servir de base para pesquisas acadêmicas, ele contempla também o meio mercadológico e a partir desse ano nós já temos uma base robusta, então a partir desse ano o Atlas insere também na sua meta promover políticas públicas por meio dos dados que nós já temos, nós já temos informações de desertos de notícias, de quase desertos de notícias, eu já vou falar sobre o significado de cada um desses conceitos, então a gente também estabelece como meta a partir desse ano pensar em políticas públicas que possam incentivar o jornalismo local, né. Lembrando que a base de dados do Atlas, ela é disponível para consulta e para download de forma gratuita, basta entrar lá no nosso site atlas.jor.dr, que tem lá o campo dados, e lá nesse campo dados você pode tanto consultar pelo site quanto fazer download de planilhas, tá, para possíveis pesquisas. Ó, tem uma participação de um picolezeiro aqui, vocês estão ouvindo? Bem, agora eu trago informações sobre desertos de notícias, vou primeiro falar sobre dados nacionais, e aí depois eu falo sobre dados relacionados à região centro-oeste, tá? Primeiro, desertos de notícias são municípios que não têm nenhum veículo jornalístico no município, então nós consideramos desertos de notícias veículos que se enquadram nesse caso. E nós temos mais da metade do território brasileiro sem um veículo jornalístico no município, tá? Então, esse é hoje o nosso cenário nacional. E aí, tratando de quase desertos de notícias, nós temos aqui 26% dos municípios no Brasil hoje que são considerados desertos de notícias. Eu disse inicialmente que a pesquisa Atlas da Notícia, todo ano, ele tem um objetivo principal. O ano passado, o objetivo principal do Atlas foi olhar para os desertos de notícias. Então, nós tivemos 174 voluntários, e esses 174 voluntários olharam para esse universo que era ainda maior de desertos de notícias, vou só botar esse slide aqui, de 53% dos municípios. Então, nós tivemos a colaboração dos voluntários para olhar para esse número no ano passado. E esse ano, a gente vai olhar para os quase desertos de notícias. E é justamente esse número aqui. 26% dos municípios se enquadram como quase desertos. O que significa quase desertos? São municípios que têm um ou dois veículos de notícias no seu tentório. Então, esse ano, o nosso objetivo vai ser olhar para essa base de dados. Lembrando que a pesquisa, ela tem um objetivo principal. Quando a gente conclui o objetivo principal da pesquisa, a gente vai olhar para a nossa base como um todo. Então, cumprido a meta, que esse ano é olhar para os quase desertos, a gente olha para a nossa base como um todo. Então, a gente vai ver se teve atualização de empresas já cadastradas, se houve fechamento de empresas, entre outras formas que a gente pode atualizar a nossa base de dados. E, no Atlas, que a gente publicou o ano passado, que foi a última edição, nós registramos também o fechamento de 79 veículos jornalísticos, em sua maioria, jornal impresso. E esse número aqui, a gente acredita que tenha sido potencializado também por conta da pandemia. Já é um movimento, a gente já tinha observado nas outras edições do Atlas, fechamento de jornais impressos, mas, principalmente, na última edição. E acredito que esse movimento tenha sido potencializado também por conta da pandemia. E nós tivemos o fechamento de jornais importantes, principalmente no Nordeste, como o Jornal do Comércio, no Recife, o Diário do Nordeste, em Fortaleza, e o Jornal do Estado, no Maranhão. Então, nós tivemos aí o fechamento desses três importantes jornais na região Nordeste. Falando de um cenário nacional, ainda, relacionado a segmentos de veículos, a partir da edição do ano passado, a gente teve a liderança do jornal online, site de notícias, que até então não acontecia nacionalmente. Até então, nacionalmente, a liderança era de rádio. E, a partir da edição do ano passado, a gente teve uma liderança de online. Mas pode observar na tabela que é uma quantidade muito pequena também, essa liderança. Não é um número muito significante, é um pouquinho mais de 1% que a gente vê aqui de jornais online do que de rádio. isso se tratando do cenário nacional. Agora, falando do cenário já na região Centro-Oeste, nós temos 136 municípios que são considerados desertos de notícias. E aqui, ainda, em Mato Grosso do Sul, há uma liderança do segmento de rádio. Nós não tivemos essa mudança de cenário. Aqui, ainda, permanece a liderança dos rádios. E olha só que curioso, né? A gente vê que a região Centro-Oeste é a que tem a menor concentração de desertos de notícias. Mas Goiás tem quase 40% do seu território considerado um deserto de notícias. Mesmo estando próximo do Distrito Federal e de Brasília, que é um dos pontos com maior concentração de veículos no Brasil. Brasília está abaixo apenas de São Paulo na quantidade de veículos por cidade, não por habitante. e a gente vê aqui Goiás com quase 40% do seu território considerado um deserto de notícias. E a gente tem, assim, só a título de curiosidade, em Goiás, por exemplo, a gente tem o município de Cristianópolis que não tem imprensa local e recebe o sinal da cidade de Goiânia, recebe o sinal de televisão da cidade de Goiânia. E esse distanciamento geográfico também gera diferença socioeconômica e de prioridade a serem debatidas por grupos pertencentes aos dois municípios. Então, às vezes, a população de Cristianópolis tem informação da capital, mas não sabe qual é o ponto de vacinação da sua cidade, não tem informação sobre o seu território. Então, é isso que a gente debate muito, essa questão de ter veículos de jornalismo local, que é justamente para produzir informações sobre a região em que você mora e não sobre a capital ou a cidade mais populosa próximo dessa cidade. Mato Grosso, isso já falando no cenário nacional, é que tem a maior quantidade de empresa jornalística por habitante. São 22 veículos para cada 100 mil habitantes. Isso se deve a uma concentração significativa da imprensa na capital. Só em Cuiabá são 103 empresas cadastradas. E, como eu já disse, aqui na região centro-oeste, a gente é que tem a menor concentração de desertos. E, antes de Mato Grosso, quem era responsável por esse número aqui na região centro-oeste era o Distrito Federal. Eu já disse, né, que rádio é ainda o principal segmento aqui na região centro-oeste e registra crescimento também na última edição. Então, são hoje 723 empresas mapeadas aqui só na região centro-oeste e se tratando de rádio. E por que que esse número cresceu também na próxima edição, na edição passada do Atlas? É porque a gente passou a considerar rádio comunitárias com programação jornalística local, que até então a gente não considerava rádio comunitária. E, a partir do ano passado, do ano passado, a gente começou a considerar rádio comunitária que produz conteúdo jornalístico local. Então, esse número também se deve por conta disso. E, caminhando para as considerações finais, eu vejo como uma alternativa de fortalecimento para o jornalismo local investimentos em rádio comunitária, principalmente, que a gente constatou que tem vários vários municípios que são considerados desertos de notícias e não tem veículo produzindo conteúdo jornalístico local, mas que tem uma rádio comunitária. E o que acontece nesse caso? Essa empresa, ela entra para a base de dados do Atlas, mas ela não entra como uma empresa jornalística. Ela apenas entra para constar na nossa base, mas não entra como empresa jornalística. Então, a gente vê como uma alternativa de fortalecimento do jornalismo políticas públicas para que essas rádios também tenham condições de veicular conteúdo jornalístico local. Porque o jornalismo local é uma ferramenta para o entendimento de problemas e processos das comunidades como um todo. E deixo aqui o site do Atlas da Notícia e o meu contato podem entrar em contato comigo. E eu quero agradecer a colaboração das universidades como um todo, principalmente da região centro-oeste, em que a gente sempre teve uma colaboração considerável das universidades para a construção da pesquisa. Nós estamos agora iniciando a sexta edição do Atlas, que foi publicada no comecinho de março. então a gente está agora na etapa de formação das equipes nas universidades para a gente ir a campo e olhar para os quase desertos dessas regiões. Agradeço a participação e faço o convite para as universidades integrarem a nossa pesquisa como um todo no Brasil. Agradeço ao EREJOR. Muito obrigada, professora Sabrina. Nós que agradecemos, Ângela. E lembrando que temos o espaço aberto para perguntas, se alguém quiser se manifestar no chat. E iniciando esse debate, Ângela, que nós temos aqui um tempinho, queria te perguntar porque além da colaboração das universidades com os alunos voluntários que fazem esse levantamento, você falou dessa outra iniciativa que é de pensar as políticas públicas e você citou, por exemplo, Cristianópolis, que é uma cidade aqui de Goiás, onde eu estou, e aí fiquei pensando em como o ensino, e aí você fala como pesquisadora do Atlas, mas também é professora, em que outras frentes as instituições de ensino poderiam colaborar com esse trabalho que vocês fazem, porque muitas vezes vocês têm um resultado, mas isso não chega, por exemplo, naquela cidade como resultado de pesquisa que lá é um deserto de notícias, como é que a gente pode fortalecer como instituição de ensino aqui em Goiás esse diálogo para que esses resultados eles possam estar mais próximos dos gestores, das pessoas que podem implementar e construir esse jornalismo local, seria uma questão para a gente pensar aqui. Então, é bem interessante isso, professora Sabrina, nós já tivemos vários voluntários do Atlas, e nós tivemos inclusive um caso de uma aluna da PUC de Goiás, não vou me lembrar agora o nome, em que teve acesso à base de dados, no caso dela, ela teve acesso à base de dados e ela observou que a cidade dela era um deserto de notícias, e aí depois de formada, ela voltou para a cidade dela e ela fundou um site de notícias lá, e ela tem um site de notícias e ela foi inclusive uma das pesquisadas quando a gente desenvolveu a pesquisa qualitativa, que foi aí que eu descobri isso. então, no caso dela, ela teve acesso à base, mas nós temos casos de vários acadêmicos que participam do mapeamento e se atentam para isso, até para oportunidades de negócio, poxa, eu sou de uma determinada cidade em que não tem uma rádio, não tem um jornal, não tem um site, então eu vejo ali uma oportunidade de negócio, e aí quando eles finalizam o curso e retomam para a cidade, fundam uma empresa jornalística, com uma comunicação local, né, porque assim, qual é o principal objetivo nesse sentido? É fortalecer o jornalismo local, é fortalecer a informação local, não apenas a transmissão de informação de grandes centros, né, então eu vejo também como a possibilidade do Atlas e das universidades que chamam os acadêmicos para contribuir, também a possibilidade de a gente tornar esses desertos, não mais, essas cidades, não mais desertos de notícias. Ok, obrigada, e acho até que é mais um motivador para que os alunos participem, né, Ângela, nesse diálogo com os alunos voluntários, a gente pode até estabelecer essa outra possibilidade, né, que além da informação, é de como usar essa informação para reverter esse cenário do deserto de notícias, né, a Antônia Alves fez aqui algumas observações no chat, Ângela, obrigada pela exposição, temos visto na base Excel a presença de sites de prefeituras e câmaras municipais, como são catalogados? E aí ela faz uma outra observação, é uma pesquisa semelhante na Argentina, que mapeia o ecossistema formativo e que também observa bosques e semibosques de notícias, ou seja, quando há a presença de jornalista profissional, mas ameaçado. E finaliza aqui, na área das geografias da comunicação, olhamos também para esta realidade a partir das regiões de sombra e de silêncio, Milton Santos, devido à realidade desigual do país, né? São pesquisas que dialogam com o Atlas, são, não são, não é a utilização dos mesmos termos, mas dialogam esses termos, e com relação à utilização, ao cadastro de sites, de prefeituras, de câmaras, a gente faz o cadastro, só que eles entram como não jornalístico, então pode observar que quando a gente fecha a pesquisa, a gente publica. Na nossa base de dados, tem uma quantidade, hoje, mais de 15 mil veículos cadastrados, ao todo, nós temos mais de 15 mil, mais que a gente considera como veículo jornalístico, é quase 14 mil, é um pouquinho menos de 14 mil, 13 mil, 700 e alguma coisa. Então, esses veículos, eles entram, mas eles não entram como veículo jornalístico, porque é uma ponte oficial da prefeitura e a gente não considera, comercialmente dizendo, uma empresa jornalística, que é isso que a gente olha. então a gente faz o cadastro, o formulário normalmente, e aí tem um campo lá que a gente especifica se ele é jornalístico ou não jornalístico. Na nossa base de dados, quando for consultar, tem como filtrar se você quer que gera dados como um todo ou apenas de veículo jornalístico, tem como fazer essa filtragem. E a Patrícia, ela faz, você já começou a responder, Angela, o mapeamento é somente de veículos jornalísticos, isso, né? Mas, por exemplo, rádios que não têm programa jornalístico são considerados? E os sites de jornalismo, como são catalogados? Falando da rádio, primeiro. Considerando a regulamentação de rádio, rádio comercial no Brasil, tem, de acordo com a lei, que veicular 5% de sua programação como conteúdo, de conteúdo jornalístico. Televisão também tem que veicular conteúdo jornalístico. Então, a gente considera que essas empresas estão cumprindo a legislação. Então, nós fazemos cadastro de uma forma geral das rádios, que são rádios comerciais, que são dados, inclusive, fornecidos pela Anatel e sua maioria que consta na nossa base de dados. Então, a gente leva em consideração isso. O Atlas, ela é uma pesquisa quantitativa, né? E tem vários profissionais de pós-graduação, vários pesquisadores de pós-graduação das universidades que têm se debruçado justamente utilizando a base de dados do Atlas, né? e problematizando isso, né? A gente considera que essas rádios deveriam estar produzindo conteúdo jornalístico, mas, de fato, elas estão produzindo ou não, né? Aí já entra uma outra pesquisa. Tem outros pesquisadores que vão além. Qual é a qualidade desse conteúdo produzido? Então, como é uma pesquisa quantitativa, a nossa meta, o nosso objetivo é servir de base de dados para demais pesquisas. A gente não consegue responder inúmeras questões relacionadas ao jornalismo hoje, mas o nosso objetivo é servir de base, né? A outra pergunta era, além das rádios, tinha uma outra questão. Sobre os sites de jornalismo, como eles são criados? Os sites de notícias, a gente considera que eles precisam publicar conteúdo jornalístico pelo menos, conteúdo jornalístico local, pelo menos duas publicações por semana para ser cadastrado. Então, quando o acadêmico e o professor, eles dão um ok para a gente de que eles vão participar da pesquisa, a gente faz um treinamento e a gente passa um tutorial de passo a passo do que a gente considera como veículo jornalístico ou não, né? E uma dessas informações que são fornecidas, justamente essa que eu disse. Como que a gente avalia se é um site de notícias, se eu posso cadastrar esse site de notícias, né? E, além disso, todos esses formulários, quando eles são cadastrados pelos voluntários, eles passam por uma checagem e uma filtragem pelos coordenadores regionais. Então, os dados que são gerados pelos voluntários não vão automaticamente para a nossa base de dados. A gente passa por uma análise, quando finaliza a parte de coleta de dados, a gente entra numa outra etapa que é a etapa de checagem dessas informações. E, para além de tudo isso, a gente também vai checar se é um site que realmente produz conteúdo jornalístico ou se ele tem a intenção de simplesmente publicar desinformação e se passar por um site de notícias. Então, a gente também tem olhado para isso nos últimos anos. Então, tem essa filtragem e depois de feita essa filtragem é que entra para a base de dados, os formulários e aí que a gente gera os dados. Interessante, né, Angela? Porque até o resultado da filtragem é um dado interessante pesquisa, né? Ou seja, o próprio que não entra também já é indicativo de algo importante acontecendo na sociedade, né? Bem rico. A Karina pediu, poderia falar um pouco mais da pesquisa qualitativa sobre os modelos de negócio? A pesquisa qualitativa, em breve, a gente vai divulgar, nós iremos divulgar o resultado. Provavelmente, no congresso da Ajora, a gente vai fazer a divulgação já dos resultados. Eu não posso antecipar a divulgação dos resultados, mas eu posso dizer que a gente olhou para modelos de negócios para a gente entender como que essas iniciativas se mantêm. Vou dar um spoiler. A gente observou que boa parte dessas iniciativas se mantêm por profissionais que têm o segundo emprego e que mantêm o site nas horas vagas. É esse o cenário que a gente observou principalmente e é por isso que a gente fala de enfatizar essa questão de políticas públicas para fortalecimento do jornalismo local, para que essas pessoas possam trabalhar efetivamente para as suas empresas e não ter que trabalhar como assessor de imprensa para uma prefeitura, trabalhar numa TV, num rádio e nas horas vagas produzir para o seu site de notícia. além disso a gente também observou que há um movimento de sites buscando, de empresas de uma forma geral buscando formas de financiamento por meio de pessoas físicas, participação de editais, além de buscar verbas do poder público que de uma forma geral destina a verba ou então boa parte dessa verba para veículos que têm uma audiência maior. A gente ganhou um tempinho extra, Angela, aqui da comissão organizadora, fica aberto, né, se mais alguém tiver alguma questão a colocar, e aí queria fazer uma pergunta exatamente sobre aquele ponto que você colocou, sobre o que não é considerado, né, e que vocês validam ou não validam, você falou sobre processo de produção de informação falsa, né, e que vocês fazem esse levantamento, essa verificação, vocês já fizeram uma análise do quantitativo disso, que é rejeitado por propostamente produzir informação equivocada com determinado objetivo, vocês também têm esses dados ou ainda não entrou para análise de vocês? esses dados a gente nunca gerou, mas é possível gerar, está aí uma contribuição interessante para a gente saber da quantidade de formulários que não foram aceitos. Da região centro-oeste, eu posso dizer que isso acontece com mais frequência no estado do Mato Grosso e em Brasília. Mato Grosso do Sul e Goiás é uma quantidade menor de rejeição de formulários por conta desse motivo, né? Mas caiu uma contribuição interessante, vou levar para a nossa coordenação para a gente gerar esses dados da quantidade de formulários que não são aceitos por conta disso. Certo, obrigada, Angela. A Gabriela Marques, ela colocou assim de questão, as rádios web são consideradas, essas rádios estão nos dados da Anatel, lembrei da rádio Carrapato, no interior do Ceará, que é web e rádio, rádio poste. A rádio é de um ponto de cultura. Vamos lá, a rádio web, ela entra, tá? A gente cadastra a rádio web, só que ela entra como online, ela não entra como rádio. Rádio, a gente só considera mesmo rádio que tem o seu sinal e que é regulamentado pela Anatel, ou seja, rádio AM, rádio FM, rádio comunitário. Rádio online, ela entra no cadastro de internet, de site de notícia, tá? Mas a gente considera, sim, tem uma quantidade de rádio web cadastrado que produz conteúdo jornalístico e, a partir da edição passada, a gente passou a considerar também, que não era considerado, perfis em Instagram, que é voltado exclusivamente para conteúdo jornalístico e também podcast, que até então também não entrava, então entrou. E eu acredito que foi justamente por esse motivo que o segmento online passou o segmento rádio nacionalmente, por conta dessas iniciativas que passaram a constar na base de dados. Ok. Angela, então, para nós finalizarmos, ouvindo a sua exposição, acho interessante que vocês estão incorporando as mudanças tecnológicas aderidas pelo jornalismo, são pontos que a gente vem discutindo, e queria te perguntar sobre esse processo de longevidade do Atlas da Notícia, o que você atribui a esse fôlego que ele tem para continuar, inclusive, fazendo as incorporações, a Gabriela aqui está parabenizando pela iniciativa, muito interessante, e aí deixo aí nas suas considerações finais, que você fale um pouquinho dessa longevidade, o que nós, enquanto público, que usufrui desses dados, que inclusive pode usar esses dados em pesquisas próprias, que pode levar a isso, como você bem colocou, a partir do conhecimento que a gente tem dos desertos, propor o jornalismo local, como é que a gente pode também contribuir para a longevidade dessa iniciativa do Atlas da Notícia? Bem, o Atlas da Notícia, ele é uma iniciativa do Projor, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, o Projor foi fundado pelo jornalista Alberto Diniz, que faleceu em 2018, e o Atlas da Notícia, ele tem o apoio da meta, então, é um mantenedor financeiro do projeto Atlas da Notícia desde sua primeira edição, então, é por conta desse patrocínio que a gente consegue gerar a base de dados e manter essa base de dados, né, e a pesquisa Atlas da Notícia, ela é desenvolvida e graças, ela se tornou sólida da forma como é hoje e uma pesquisa consolidada, graças à contribuição de pesquisadores no Brasil como um todo, né, então, assim, para a gente manter a longevidade é a gente manter essa parceria com as universidades, com as instituições de ensino, para a gente ir sempre alimentando e atualizando a base de dados, porque é importante essa atualização para a gente manter um retrato mais próximo possível do real, do que é no Brasil, e a gente tem buscado outras formas de financiamento para o Atlas para a gente tornar a nossa pesquisa o ideal, hoje ela é uma pesquisa dentro do que é possível de ser realizada, os voluntários, por exemplo, como que eles desenvolvem a pesquisa nas suas localidades, vamos supor os acadêmicos da CUP de Goiás, estão ali, os acadêmicos estão na capital, e aí eles vão olhar para o município como um todo, como que a gente faz para olhar para esses desertos de notícia, a gente utiliza ferramentas por meios de aplicativos, sites de busca, feito isso, não identificamos nenhum veículo no determinado município, a gente liga para a prefeitura, às vezes acontece da gente não conseguir falar na prefeitura, não conseguiu falar de manhã, liga à tarde, não conseguiu à tarde, ano do dia, ligou para a câmara, de manhã, não conseguiu ligar à tarde, não rolou falar com o órgão oficial, a gente liga para a padaria, liga para o posto de gasolina, e pergunta, olha, tem uma rádio comunitária na sua cidade, tem um jornal, e assim a gente vai estabelecendo a nossa base por meio dessa contribuição dos voluntários, e também tem voluntários que moram já em alguns municípios e já conhecem essas regiões, então eles mesmos já falam, eu quero ficar com tal município, porque eu sou de lá e eu já sei, já entendo desse cenário, então ele vem e traz essas informações para a nossa base de dados, mas a gente tem tentado trazer também outros financiadores do projeto, até também para a gente conseguir fazer pesquisa a campo, trazer políticas públicas de fortalecer, trazer projetos para fortalecimento de rádio comunitária, rádio comunitária em regiões em que existe a rádio comunitária, mas não é produzido conteúdo jornalístico e que há um forte potencial aí para que esse município deixe de ser deserto de notícias e se passa a produzir conteúdo jornalístico local. Então eu acho que a gente está no caminho de fortalecimento e de manter a pesquisa por bastante tempo, com a contribuição das universidades e dos pesquisadores locais. É interessante, o professor Edson colocou aqui, no Observatório do Direito à Informação da UFMT Araguaia, que hoje estamos em quadrar com quase desertos as localidades que têm veículos, mas que no conjunto não atendem o direito do cidadão à informação. Trata-se de pesquisa qualitativa a partir de dados do Atlas e de dados próprios. Estamos discutindo parceria com o Atlas Angela no momento, então aqui é um exemplo dessa parceria nas pesquisas. A Karina parabeniza vocês pela pesquisa e a gente finaliza com a pergunta aqui da Patrícia na base de dados. A gente tem acesso ao nome dos veículos? Tem, tem acesso aos nomes, tem acesso a todas as informações que constam no formulário. Quantidade de funcionário, telefone, e-mail, redes sociais, então é possível consultar todos os dados. Se tiver alguma dúvida com relação à consulta, pode me mandar um e-mail que eu envio os dados, passo informações necessárias para gerar a planilha. Ok, então, cumprindo aqui o nosso tempo, nós temos só 15 minutos a mais, né, extras. A Gabriela também parabenizando pela iniciativa. Então, muito obrigada, Angela, né, espero que esse diálogo que é estabelecido com coordenadores, professores, né, possam repercutir, como o professor Edson colocou aqui, em outras iniciativas também, para além do trabalho dos voluntários, né, que colaboram na pesquisa, e que a gente tenha outros e outros dados oriundos desse trabalho aí conjunto, na qualificação do jornalismo local, né. Então, parabéns, e agora convidamos para a próxima, para a próxima mesa, né, professor Antônio, professor Rodrigo, e obrigada. Obrigada, gente, tchau, tchau. Muito bom, parabéns aí para a Angela com todo esse trabalho do Atlas da Notícia, para a Sabrina, que fez a mediação desta mesa, e agora nós continuamos também com um assunto tão importante, né, para a comunidade do jornalismo, para os cursos e os seus atores sociais, que é a Regeb, né. Então, nós vamos conversar sobre o espaço editorial da Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, então, aqueles que já estão nos acompanhando, que chegaram mais cedo, que chegaram agora, sintam-se bem-vindos, porque nós estamos aqui, a partir do Centro-Oeste, dialogando com o Brasil e com o mundo sobre as nossas expectativas, os nossos desafios. Com certeza, esse primeiro Erejori está fazendo a diferença na vida dos cursos da nossa região, de maneira especial, e sendo organizado pelo curso de jornalismo da UFMT Araguaia, a quem eu cumprimento na pessoa do professor Jorge Arlan, e agradeço ao convite para fazer a mediação desta mesa. E aí, explicando um pouquinho, né, sobre mim, eu sou do curso de jornalismo da Unemate, da Universidade do Estado de Mato Grosso, ele é sediado em Tangará da Serra, e sou doutoranda em comunicação pela UERJ, mestre em comunicação pela USP, sou associada da ABERJ, da SBPJ, do Intercom, e da BP do Com, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. E este debate sobre a revista, uma revista que é exclusiva para o ensino de jornalismo, vai ser muito importante agora, nesse momento, porque, dentro da política, né, editorial da Regeb, está ali o fato de se dedicar especialmente aos temas relacionados ao campo do jornalismo, aos métodos de ensino, relatos de experiências, atividades acadêmicas e pesquisas na área, sempre difundindo os conhecimentos produzidos pelos professores, pesquisadores e cursos. A cada edição, tem textos, né, que divulgam perspectivas críticas com áreas interdisciplinares também, não só do jornalismo e da comunicação em geral, mas do jornalismo e educação, jornalismo e políticas públicas, jornalismo e tecnologias, jornalismo e linguagem e assim por diante. E, certamente, nós vamos conhecer muito mais agora, porque quem vai falar conosco é o professor Rodrigo Rattier. Seja bem-vindo ao Centro-Oeste, professor Rodrigo. É uma alegria muito grande termos você aqui conosco. O professor Jorge pede desculpa por não estar aqui nesse momento, então estou aqui recebendo você em nome dele, em nome de toda organização do evento. O professor Rodrigo, ele é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, é mestre e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP, é colunista de Educação no UOL, é coordenador do blog Entendendo Bolsonaro e cofundador do curso online Vaza Falciani contra Notícias Falsas, é diretor de Relações Institucionais da ABEG, é pesquisador do grupo de pesquisa com mais, vinculado ao Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, é integrante da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, foi professor do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, exercendo a vice-coordenação deste curso e a supervisão da revista Laboratório Digital Esquinas, trabalhou em revistas como Nova Escola, Superinteressante, Mundo Estranho e Galileu, atuou como professor no Colégio Stocker e Projeto Redigir, sendo um dos fundadores, possui experiências nas áreas de comunicação, com ênfase em jornalismo, impresso digital, jornalismo de educação, desinformação, fake news, possui experiência também na área de educação, com ênfase em sociologia, da educação e educação midiática. Então, Rodrigo, nós estamos aqui para ouvi-lo sobre o espaço editorial da Regeb, você tem 20 minutos para a exposição das suas ideias e, em seguida, nós teremos uns 10 minutos para debate com o público. Então, o pessoal que está aí acompanhando, pode ir escrevendo os seus apontamentos, as suas inquietações, que nós vamos ter depois um bom diálogo com o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, e bem-vindo. Obrigado, professora Antônia, muito obrigado pelas palavras de acolhida. Quero desejar uma boa tarde a todas e todos. É um prazer participar do primeiro Erejor. Eu tive a sorte, o privilégio de já conhecer os três estados do Centro-Oeste, mais o Distrito Federal. Faltava só o Mato Grosso do Sul, mas eu cumpri essa minha lacuna biográfica no ano passado, então, hoje posso dizer que conheço e tenho muito carinho pelo Centro-Oeste. Só lamento não poder estar pessoalmente, mas isso é algo que certamente no futuro próximo ocorrerá. Quero cumprimentar também o professor Jorge Arlan, da organização local, FMT Araguaia, um batalhador do ensino de jornalismo, o professor Antônia, que se desdobrou juntamente com a equipe da organização local e seus parceiros, dentre os quais eu incluo você e tantos outros que já passaram pelo evento que a gente tem acompanhado pelo YouTube, garantindo que ele seja um sucesso e desde já a gente faz votos de que seja o primeiro de muitos. Tenho certeza que vai se perenizar e se estabelecer como uma tradição para o nosso campo do jornalismo, mais especificamente do ensino de jornalismo. Eu sou professor de jornalismo da Universidade de São Paulo e hoje eu me apresento aqui na qualidade de editor-gerente da revista brasileira de ensino de jornalismo, a Rebege. Esse é um cargo que eu acabei de assumir, na verdade, tivemos uma troca de guarda, uma passagem de bastão anteriormente, por muitos anos, o editor-gerente foi o professor Guilherme de Carvalho, da Uninter e da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá do Paraná, que fez um trabalho brilhante à frente da Rebege e que ajudou a trazer a publicação que tem 12 anos de publicação seriada até o patamar em que ela se encontra hoje. Então, vou trazer um pouquinho, professor Antônio, do que é a Rebege, deixando logo de cara a mensagem principal que é um convite a todos e todas, a professores, a alunos que queiram escrever seus artigos, enviar seus artigos em parceria com professores que têm a titulação de doutor, para que escrevam para a Rebege, para que possa usar essa vitrine para mostrar seu trabalho, para fortalecer essa diversidade de práticas e cada vez que a gente roda o Brasil, a gente fica positivamente surpreendido com a criatividade, a variedade de metodologias e de enfoques para o ensino de jornalismo na educação superior. Eu preparei uma pequena apresentação aqui, então vou compartilhar. Está compartilhado aqui já. Cristiano, você me avisa se eu precisar, eu posso ir avançando aqui por conta. Muito bem. Esse é o logotipo da nossa Rebege. A Rebege é uma revista ligada à ABEG, Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. Eu vou trazer algumas informações básicas sobre a Rebege, vamos ver se eu estou conseguindo avançar aqui a tela. Vamos ver aqui, está avançando, que bom. A Rebege, então, é o periódico científico da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. A nossa equipe editorial é composta por membros da diretoria da Bege, também ex-diretores, no atual momento a gente tem só diretores, realmente confondo. O nosso conselho editorial é um conselho editorial internacional, nós temos a presença de pesquisadores de renome no nosso campo, como o Ramon Salaverria, o Mark Dois, a Gayle Tuchman, então, realmente, são figuras que nos ajudam a orientar a produção e a manter, realmente, um fluxo que seja de excelência. No novo Qualis, a revista EP2, a gente julgou essa qualificação como inadequada, devido a um reforço no rigor dos processos analíticos, a própria perenidade da revista, e encaminhamos um recurso que, nesse momento, encontra-se em análise pela CAPES, mas nós estamos bem otimistas de que subiremos nesse ranking ainda. Um pouco da política editorial da Rebege. A revista, como a professora Antônia adiantou, ela se destina às questões do jornalismo, especificamente ao ensino do jornalismo. E eu gosto, antes de ser editor gerente da Rebege, eu fui contribuinte com artigos, com pareceres, e eu acho que existem muitas oportunidades porque a revista, ela se abre realmente para métodos de ensino, para relatos de experiências que tenham sido concluídas ou que estejam em curso, então aceitam-se também resultados provisórios com a devida fundamentação teórica, a discussão conceitual, evidentemente, pesquisas na área, atividades acadêmicas, sejam elas curriculares ou extracurriculares, sejam elas de ensino ou do ensino com alguma interlocução com a extensão. Esse é o nosso rol de temas prioritários. Vou falar um pouco das sessões da revista. Primeira sessão, uma sessão tradicional para os periódicos científicos, sessão de artigos, compreende textos contendo análise, reflexão e, quando possível, as conclusões finais ou parciais dos temas acadêmicos das pesquisas realizadas. A preferência, evidentemente, por se tratar de um periódico voltado ao ensino de jornalismo é contemplar a experiência de docentes da área, certo? Docentes vinculados a cursos de graduação, eventualmente de pós-graduação também, jornalismo, por que não? E também o tamanho que a gente sugere para os artigos segue a praxe dos periódicos mais tradicionais. Os textos têm aí entre 35 e 45 mil caracteres, incluindo os elementos pré-textuais, título, resumo e também os pós-textuais, sobretudo as referências. Eu gosto muito dessa sessão que são os relatos de experiência, que, digamos assim, são textos mais livres, não que eles não sejam rigorosos, eles são, mas eles são, digamos, mais democráticos quanto aos formatos, certo? São textos resultantes de pesquisa ou de reflexão da atuação didática pedagógica relacionadas à temática do jornalismo no tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Trata-se, portanto, de uma modalidade de teorização sobre a prática, eu acho isso bastante atraente, particularmente, já tive alguns relatos de experiência publicados e sempre tive bastante retorno positivo a partir disso. Em termos de tamanho, a extensão é semelhante à dos artigos 35 a 45 mil caracteres. O registro de... Aqui não, aqui eu fiz uma pequena incorreção, gente, aqui eu vou falar de resenhas, na verdade, eu não tive relatos de experiência, mas foi um pastel aí que passou. Então, são as resenhas que abarcam livros, teses, monografias e que tem, obviamente, um critério da atualidade, como norte, a resenha de obras que tenham sido recém-publicadas, aqui ou no exterior, aí a gente tem um tamanho um pouco mais econômico, entre 8 e 11 mil caracteres incluindo os elementos pré- e pós-textuais. Então, isso sobre as sessões da revista. Avançando um pouquinho a periodicidade da Rebege, semestral, a revista completa é 16 anos, a gente teve alguns intervalos maiores do que o semestre, portanto, a gente conta isso como o ano 12, efetivamente, de publicação seriada da revista. A gente tem algumas chamadas para dossiê, nós temos um dossiê aberto sobre curricularização da extensão, mas, via de regra, as submissões são recebidas em fluxo contínuo, certo? E a gente conta também com o processo de publicação à head of print, depois, obviamente, a gente reúne esses artigos publicados assim que aprovados em um fechamento semestral, em uma edição embalada, digamos assim, como a nossa produção semestral seria. Quem pode publicar? O requisito mínimo para um dos autores é que tem o título de doutor, então, nada impede que mestres e mesmo graduados ou graduandos publiquem seus artigos também, mas sempre, nesse caso, em parceria com algum docente ou pesquisador que já possua o doutorado. Também, por uma requisição das plataformas e também como forma de aumentar o rigor e, num certo sentido, a transparência da publicação, a gente pede o cadastro Orcid para que o autor possa se habilitar a enviar o seu manuscrito. Essas submissões consideram, depois eu convido a todos a entrarem no site da Rebege, para acompanhar quais são as regras para os autores, e aí sim, começa um trabalho de avaliação pelo corpo de pareceristas selecionados por mim e pelo restante da nossa equipe editorial. Sobre a avaliação, evidentemente, a gente segue o padrão ouro de avaliação cega, duplo cega, por pareceristas da DOC, são dois pareceristas por artigo, quando necessário, uma terceira opinião ela é evidentemente convocada, logo a seguir, o anonimato é garantido durante todo o processo para que não haja nenhum tipo de interferência ou conflito de interesse entre autores e pareceristas. Aproveito para fazer uma propaganda da nossa edição atual, que acaba de sair do forno, ela é de fevereiro de 2022, mas por conta da pandemia ainda a gente está com esse fluxo um pouco represado devido à pandemia, a gente tirou essa edição de fevereiro de 2022, mas ela foi publicada agora no dia 21 de março, então acabou de passar aí no meio da semana o Guilherme fechou sua última edição, o Guilherme Carvalho fechou sua última edição. Apresento também um sumáriozinho aqui com alguns artigos publicados na última edição para dar uma ideia das temáticas, então um tema que está realmente na crista da onda aí, inteligência artificial no jornalismo, um estudo do robô Corona Reporter, da Laura Raíssa de Andrade Cabral, Fabiana Cardoso de Siqueira, empreendedorismo e negócios digitais em cursos de jornalismo, as transformações do jornalismo em tempos de fake news, portais sindicais, uma avaliação sobre a ótica dos critérios de usabilidade, gênero e sexualidade na formação e comunicação, um artigo sobre jornalismo em base de dados, entre dados e planilhas, e um artigo sobre jornalismo independente na Paraíba, então apenas aí evidentemente um pequeno aperitivo do cardápio de assuntos que os pesquisadores têm sugerido, nos enviado e efetivamente conseguido emplacar na revista. Era isso para essa pequena apresentação, queria fazer realmente um convite a todos e todas, os eventos regionais e o nosso evento nacional que vai acontecer em Manaus, o Enejor, agora no final de abril, mas vale também para o Erejor Centro-Oeste, eles são uma fonte importante de artigos, de relatos de experiência para a nossa Rebege, então as pessoas que tiveram uma boa avaliação, uma boa acolhida no Erejor em seus grupos de, em seus diferentes GTs, que conseguiram ampliar a sua escrita a partir da colaboração dos GTs, a gente incentiva a submeter uma versão revista e ampliada também para a Rebege. É nosso interesse que os artigos de destaque dos nossos encontros regionais e nacionais também ganhem essa maior possibilidade, não só de divulgação, mas de crivo pelos próprios pares, assim a gente imagina que a reflexão científica sobre o ensino de jornalismo vai se fortalecer cada vez mais. É isso, professora Antônia, esses eram os apontamentos, uma breve apresentação realmente da Rebege, mas uma vez agradeço, é um prazer estar com você. muito obrigada, Rodrigo, então nós estamos agora abertos ao debate, as inquietações que estão aí com vocês podem ser escritas aí no nosso chat para que a gente comece esse debate. E aí eu começo, Rodrigo, porque eu sei que, como você tem aí toda essa experiência na área de educação, sei que você é da educação, inclusive já li textos seus como referência dentro dessa área. E a importância da Regebe no sentido de trabalhar voltada para os cursos, para o ensino e tudo mais, eu fico imaginando que ela dialoga muito com a proposta de pedagogia do jornalismo, que o professor Eduardo Medici vem trabalhando justamente para estar ajudando os cursos a rever sua história, suas práticas, suas ações, assim, não só no ensino, mas também as práticas jornalísticas que esses egressos depois que saem da universidade, eles estão aí transformando na sua realidade. E aí, como é que você percebe isso? Eu não sei se a revista ou a Regebe já fez alguma pesquisa nesse sentido de saber o que mudou, o que realmente contribuiu para essa prática dos cursos ou se vocês pensam em realmente como apontar a contribuição da revista para melhorar realmente essa prática no dia a dia dos cursos? Perfeito. Não há nenhuma pesquisa formal sobre a influência da revista, Antônia, mas a gente tem a clareza de que, infelizmente, ainda faltam espaços para que a gente discuta isso que você define muito bem, que é a pedagogia do jornalismo. Também entendo como professor Médici, imagino que como você, que se trata de uma pedagogia com características exclusivas, alinhadas à ideia de que o jornalismo é um campo científico com uma determinada autonomia, essa concepção que baseia, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais aprovadas em 2013 e que hoje governam, enfim, ou deveriam governar, mas acho que elas tiveram um impacto bastante interessante sobre a estrutura curricular dos diferentes cursos. O que eu posso dizer que a Rebege faz é ser realmente esse grande portfólio de iniciativas a um só tempo criativas e rigorosas e acho que o campo do jornalismo cada vez tem trabalhado mais com aquilo que, de uma forma um pouco influenciada por modismos, convencionou se chamar de metodologia ativa, mas que o jornalismo por meio de seus laboratórios, por meio das suas atividades de extensão, uma interlocução estreita com a comunidade, faz desde sempre ou deveria fazer desde sempre. Colocar o aluno, o estudante numa posição de protagonismo, numa posição de enfrentar os próprios desafios, o professor, por outro lado, se colocar na posição de um parceiro mais experiente, um orientador, um pouco realmente pensando em como colaborar, mas não fazer pelo aluno ou ainda ocupar aquele lugar da aula magistral que vai só puxando lousa, etc e tal, que vai falando sem parar, sem permitir o exercício do contraditório, sem fornecer desafios mentais significantes para que os estudantes avancem. Então, isso eu posso dizer com bastante clareza, assim, a Rebege, vou até fazer uma brincadeira, já falava de metodologias ativas muito antes de ser modinha, né, professora? Talvez muitas vezes não chamando por esse nome, mas certamente imbuído dessa concepção do protagonismo do estudante que já aparece em tanta gente aí na história da educação e a nossa influência maior é Paulo Freire, sem dúvida, o professor Médici tem feito sempre esse lembrete, e para aqueles que vão no nosso encontro nacional, os docentes que vão no nosso encontro nacional, uma das escolas que ele vai apresentar, uma das oficinas de jornalismo, que a gente está chamando de escolas de jornalismo, é justamente essa interlocução entre o ensino de jornalismo e a perspectiva freiriana, né? Então, acho que a Rebege acaba sendo um bom portfólio, um bom cardápio realmente desse exercício de práticas. Mesmo porque Paulo Freire começou a metodologia ativa, tudo o que ele fez era metodologia ativa, então parece que metodologia ativa é só o que tem hoje, que usa tecnologias e tudo mais, então são esses desafios. Nosso povo parece que está tímido, não está ainda perguntando nada, então vamos continuar conversando sobre essa perspectiva de como a Regebe realmente ela traz nessa contribuição para os professores, para os cursos no dia a dia. Do ponto de vista de olhar para a extensão hoje, que é uma obrigação, inclusive o próximo número da Regebe vai ser dedicado a um dossiê só sobre a extensão, né? Vocês devem ter recebido muitas submissões relacionadas a esse sentido e pegando também essa perspectiva do Paulo Freire, da pedagogia do jornalismo que está ligada à pedagogia de Paulo Freire, onde a gente vai usar as nossas práticas no território para realmente fazer uma transformação social, como é que você poderia colocar já dando uma palhinha de como é que vai ser esse número que nós estamos aí aguardando? Vamos lá, eu acho que tem uma primeira constatação que ela não é necessariamente feliz, professor Antônia, que é uma mudança ainda tímida nos currículos, a gente tem visto um pouco isso, não apenas nos artigos enviados para o dossiê, mas nas discussões que a ABG tem proposto sobre o tema, né? Temos uma grande referência no tema, que inclusive é a editora convidada para esse dossiê, que é a professora Sandra de Deus, da Federal do Rio Grande do Sul, ela foi pró-reitora de extensão durante muitos anos, então a reflexão é muito consistente sobre o assunto. E ela costuma tratar o tema da curricularização da extensão como a oportunidade mais próxima que a gente tem, mais concreta, tangível, de realizar uma revolução no ensino superior. O que veja, não sei se todos estão familiarizados, se essa foi uma discussão que apareceu aqui no EREJOR, mas a curricularização da extensão garante que, ou deveria garantir, vou colocar isso como uma hipótese desejosa, que 10% da nossa carga horária seja dedicada a atividades de extensão. Vamos pensar em um curso de jornalismo com 3 mil horas, isso significa que durante 300 horas, nossos alunos e alunas, e evidentemente o corpo docente, ao longo dos 4 anos, vão estar à disposição das comunidades para construir soluções potencialmente transformadoras, certo? Para poder, a professora Sandra fala sempre isso, agir não para a comunidade, mas agir com a comunidade, com produções fazendo uma relação com a mesa anterior, por exemplo, de jornalismo local, jornalismo hiperlocal, jornalismo situado nas comunidades, olhando para as comunidades, dialogando com elas, dando voz, pensando de uma perspectiva que hoje também está bastante em voga, decolonial, mostrando essas vozes que há tanto tempo estão silenciadas, então é realmente uma oportunidade de ouro. Estou convencido, a professora Sandra esteve com a gente no Enejor de Teresina, no ano passado, e ela leva essa palavra da evangelização da extensão, realmente, e é um potencial muito grande que, infelizmente, isso a gente tem visto, tem sido pouco aproveitado, os currículos têm sido ajustados ali, muitas vezes para contemplar, por exemplo, jornais laboratórios como atividade de extensão, e boa parte deles não são, porque não tem um público definido, não se dirige a uma comunidade específica, em outros casos, a extensão é muito difícil de ser realizada, é o caso, por exemplo, dos cursos à distância, como é que você vai fazer uma coisa, a extensão, ela tende a ser, ela pode ser diferente, mas ela tende a ser muito situada no território, não é, professora Tony? Então, assim, é um desafio, essas discussões todas, no sentido do impasse, dos limites e das possibilidades, vão estar presentes no próximo dossiê, que é o número seguinte nosso aqui da Rebeja. Que bom. Nós temos algumas perguntas aqui da Maria de Fátima Rodrigues, ela diz, em relação à publicação, a Regeb insere-se como edição impressa e online? E o Gilson Moraes da Costa pergunta, aliás, primeiro ele parabeniza a revista, e qual a expectativa para a revisão da qualificação? Perfeito. Primeiro, respondendo a Maria de Fátima, um abraço, Maria de Fátima, atualmente a gente tem apenas edição online, disponível em PDF, com numeração e tudo mais, mas seguindo aí a trajetória da maioria dos periódicos científicos, devido aos custos de impressão, a gente também passou para o modelo apenas digital, diga-se de passagem, indexado nas principais bases de dados internacionais. Gilson, um abraço também, a nossa expectativa é uma revisão pelo menos para B1, porque na avaliação preliminar da CAPES, a EBEG apareceu como B1 e depois na divulgação dos resultados apareceu como B2, não conseguimos entender e também não recebemos, a gente não recebe um relatório pormenorizado, enfim, talvez isso se deva ao governo anterior que felizmente já é passado, mas a comunicação com a CAPES era muito difícil realmente, então agora a gente espera estabelecer um diálogo melhor e acreditamos numa revisão para B1, talvez para A4, nessa nova classificação da CAPES, porque a revista vem aprimorando o seu plantel de pareceristas, vem sendo indexada em bases cada vez mais numerosas, bases internacionais cada vez mais numerosas, promovemos uma mudança de plataforma que ajudou a dar mais rigidez aos arquivos da revista, então você tem uma garantia maior de perenidade, de que o acervo está protegido, enfim, a gente submeteu a CAPES todas essas manutenções evolutivas pelas quais a Rebege passou nos últimos anos, a internacionalização ainda maior do nosso conselho editorial, então temos esperança, como para ecoar também uma pessoa de triste memória, temos convicção e temos provas de que a Rebege merece uma qualificação melhor do que ela recebeu na avaliação da CAPES. Muito bem, o professor Edson Spentoff, ele diz, necessário fazer um tributo ao professor Juliano Carvalho, da Unesp, então vice-presidente da Bege, autor da proposta da Rebege, e seu primeiro editor e a todos que o sucederam e a incrementaram a publicação. E aí, nesse sentido, ele pergunta se a Rebege tem estudos sobre conteúdos predominantes ao longo de sua existência. Que eu saiba, professor Edson, um abraço também, professor Edson, também uma figura fundamental ao nosso campo, né, professor Antônio? Que eu saiba, recentemente, não há nenhum estudo nesse sentido, fica aí uma boa, inclusive, sugestão de pesquisa, né, quem se dispuser a consultar todo o acervo da Rebege, fazer essa categorização, o acervo está todo online, será muito bem-vindo, será muito bem-vindo, acho que o campo agradece, né, por uma pesquisa com essa perspectiva. Muito bem, o Cristiano, que está aqui no nosso apoio, dando suporte, ele está perguntando, Rodrigo, qual é a sua visão sobre as revistas interdisciplinares e se a Rebege, ela pretende seguir este caminho? Eu acho, bom, primeiro um agradecimento, né, professor Antônio, pelo Luciano, pelo Cristiano, nosso anjo da guarda, que está fazendo o StreamYard funcionar, parecendo a ilha de edição do Jornal Nacional aqui, né, então está muito bacana, está indo bem. É desafiador, viu, Cristiano, a perspectiva das revistas interdisciplinares, porque, até mesmo para o Qualis, né, é difícil que elas se enquadrem em um Qualis único, é difícil você ter avaliadores para entender a proposta da revista, mesmo e muitas vezes o recrutamento de pareceristas, né, nunca tinha me ocorrido essa pergunta, mas, à primeira vista, eu vejo a Rebege realmente mais voltada para esse esforço de fundamentação, sedimentação do jornalismo como um campo de pesquisa autônomo, né, de reforço dos seus protocolos e procedimentos próprios, no caso do ensino das suas metodologias exclusivas, da discussão curricular, da formação docente necessária, né, para cursos de graduação e pós-graduação de jornalismo, eu vejo um pouco essa tendência contrária da gente procurando cada vez maior, uma maior consistência dentro do campo do jornalismo. Muito bem, o Neemias Alves, ele diz, professor, sou doutorando e no grupo de pesquisa temos uma revista laboratório digital que divulga dissertações e teses em formato jornalístico, ou seja, o conteúdo é acadêmico, mas a visualidade é de uma revista comercial, a revista acadêmica parece ter seu espaço consolidado, mas as revistas comerciais apresentam queda em circulação, como você enxerga esse cenário? Quais alternativas você vê para as revistas que exploram agora o espaço digital? Certo, ótima pergunta, Neemias, um abraço, eu sou revisteiro de formação, viu, Antônia? trabalhei muitos anos, trabalhei 15 anos na Editora Abril, passei por, Neemias também respondendo a você, passei, você leu ali, algumas complicações que eu passei muito estranhas, super interessante, fiz boa parte da minha carreira na nova escola e lamento muito realmente que as revistas me parece, que entre todos os produtos jornalísticos, entre todos os suportes, talvez elas tenham sentido até mais agudamente do que os jornais, essa transição abrupta realmente, do impresso para o digital, sobretudo a transição de anunciantes, que rapidamente, no espaço de dois, três anos, a gente sentiu isso muito claramente na Abril, fugiram dos produtos impressos e foram para o digital, não necessariamente para sites, mas para as redes sociais, Facebook, Google, que hoje dominam a receita publicitária. eu acho difícil, Neemias, eu acho que as publicações autônomas, hoje em dia, a gente vive um cenário de que não basta publicar, é preciso ir atrás do público, seja por meio de estratégias de SEO para atrair o público do Google, seja por meio de divulgação nas redes sociais, e a gente sabe a selva que as redes sociais são hoje em dia, a gente sabe também que as plataformas visuais, que são as que mais crescem, Instagram, TikTok, fazem de tudo para evitar a conversão do usuário das redes sociais para o site, então, por exemplo, é virtualmente impossível você colocar um link para um artigo, enfim, as barreiras são enormes, então, eu acho que um caminho que tem aparecido é o da parceria na publicação dos conteúdos mesmo, então, veículos de nicho que buscam parceria de publicação com outros veículos de visibilidade maior, que acaba sendo uma parceria ganha-ganha, os veículos de visibilidade maior em geral com equipes reduzidas não tem a capilaridade para cobrir determinados assuntos, de repente, comunicação pode ser um deles, a própria reflexão sobre o jornalismo pode ser um deles, e por outro lado, as revistas mais independentes que não têm o alcance conseguem por meio dessas parcerias uma visibilidade maior, de todo modo, não é um jogo fácil, acho que a gente ainda não tem um caso de sucesso para dizer, olha, aqui deu certo, essa revista conseguiu reinventar seu modelo de negócios, ou pelo menos parcialmente aumentar o seu alcance por meio de qualquer estratégia que seja. muito bom, parece que nós não temos mais perguntas, e eu acho que já estamos também adiantada aí no horário, muito bons os seus esclarecimentos nesse sentido de conhecermos a revista, ver que ela é nossa, que nós podemos acessar, enviar as nossas histórias, os nossos relatos, as nossas experiências, as nossas reflexões, porque é assim que a gente se ajuda e que a gente se forma em serviço, olhando para a nossa realidade, olhando para as legislações que vêm, às vezes caem de paraquedas, e a gente tem que driblar para dizer como é que a gente vai realmente implantá-las, como é o caso agora da extensão, a gente refletiu hoje em vários momentos sobre essa questão, como é que a gente vai implantar dentro de um currículo, a gente tem uma DCN que não menciona extensão, ela menciona atividades complementares, estágio, mas não fala da extensão, então que a gente realmente está no momento que a gente precisa rever tudo isso. E nesse sentido, a revista realmente nos ajuda a encontrar esses caminhos e ver que ele é comum, assim como também os encontros, tanto regionais quanto os encontros nacionais. Então, assim, de maneira geral, eu agradeço, passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, porque daqui a pouquinho nós vamos para o encerramento do evento, vai ser pelo MIT, foi colocado aí para vocês o link com transmissão pelo YouTube para que a gente possa participar desse momento e realmente fechar com chave de ouro essas discussões que estamos fazendo nesses dois dias. Muito bem, agradeço, professor Antônio, é um prazer participar, reforço as suas palavras, eu acho que o sentido é esse mesmo, a revista brasileira de ensino de jornalismo, a Rebege, ela é nossa e é para nós, eu acredito e acho que a Bege acredita muito nessa perspectiva da reflexão teórica sobre a prática e essa reflexão quando ela é feita entre pares ela é melhor ainda e quando ela é feita de uma perspectiva generosa, uma perspectiva acolhedora que eu acho entre as diferentes associações de classe e de docentes que a gente tem no nosso campo é a marca da Bege esse acolhimento essa inclusão de mostrar que todos podem contribuir com o seu saber ela é uma característica que a gente quer preservar então essa generosidade e esse rigor é algo que faz parte da Rebege a gente convida realmente a todos e todas que participam mais uma vez parabéns pelo evento viu, está maravilhoso. Obrigada Rodrigo então parabéns mesmo principalmente para a equipe organizadora porque essa equipe aí olha está carregando cascalho faz tempo e fez um lindo evento então professor Gilson Edson Jorge que estão por aí e todos os outros que eu não vou citar o nome porque não vou saber o nome de todo mundo para citar mas esses que eu interagi um pouco mais então realmente estou aí vendo que estão fazendo um excelente trabalho e movimentando bem toda a equipe num processo bem colaborativo então parabéns e que o ano que vem tenha mais então muito obrigada a todos a todas pela participação e vamos lá para o encerramento e vamos lá